Meus queridos, graça e paz, eu espero que vocês estejam muito bem, em nome de Jesus. Eu quero, né, a intenção do meu coração é deixar uma palavra pra você de incentivo, de força, de fé, de ânimo, pra que você prossiga, pra que você avance, para que você siga o seu caminho, glorificando a Deus e sabendo que Deus não te desamparou, viu? Deus não te desamparou, não te deixou sozinho, Deus está com você, Deus está contigo. Eu gostaria de deixar pra você uma palavra linda que está aí em Jó, no capítulo 2, no versículo 8, mas antes disso, aqui como eu sempre faço o meu pedido carinhosamente a você, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, compartilhasse os vídeos, tá bom? Comentasse, tá? E acionasse também o sininho, para que nós possamos, todas as vezes que aqui fizermos um vídeo, colocarmos no canal, você seja notificado e assim você seja abençoado através da palavra de Deus. Vamos lá então, que Deus quer falar conosco. Jó, no capítulo 2, no versículo 8, nos diz a seguinte palavra. E Jó, tomando um pedaço de telha, um caco de barro, né, para raspar-se com ele as feridas, e as feridas assentou-se no meio da cinza. Então, sua mulher lhe disse, ainda tens, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Quando nós lemos a história de Jó, a história de Jó nos leva a acreditar que nós somos mais fortes do que nós pensamos. A história de Jó nos leva a crer que nós somos mais fortes do que aquilo que pensamos, porque a força de Deus está em nós. Jó, vocês sabem muito bem a história dele, eu não quero falar sobre a história de Jó, mas eu quero aqui mencionar, para chegar onde eu quero, é falar das perdas de Jó. Perdeu os filhos, morreram os filhos, perdeu tudo o que possuía, perdeu a sua, até mesmo os seus amigos, aonde ele estava, sentado em meio a cinza, aos escombros, escombros, simplesmente com as lembranças e a dor de todas as perdas que teve. Jó toma agora um caco de barro, um caquinho de barro, e é sobre esse caquinho que eu quero falar. Quantas vezes você e eu nos sentimos assim, um caco de barro? Quantas vezes nós nos sentimos tão fraco, tão frágil, achando que nós não podemos ajudar nem a nós mesmos? Eu muitas vezes me sentia assim, eu falava, Senhor, como eu vou ajudar as pessoas, sendo que eu preciso de ajuda? Eu que preciso de ser abençoada? Eu que preciso de ouvir a Tua voz? Como o Senhor vai fazer isso, me usando para que eu possa ajudar tal pessoa, se sou eu que estou precisando de ajuda? E aí tem um mistério de Deus muito lindo nisso, porque aquele caquinho de barro, ele se estava entre outros cacos ali, mas chegou a vez dele ser utilizado, dele ser útil, ele é só um caco de barro, um caquinho de telha, mas Jó toma aquele caco com as suas mãos feridas, com as suas mãos todas, com aquelas feridas horríveis, com a sua pele toda deteriorando por causa daquelas feridas no seu corpo, mas ele pega aquele caquinho de barro e começa a coçar as feridas, ele começa então a sentir alívio usando um caquinho só. Você sabia que mesmo você sendo um caco de barro, você pode ajudar outras pessoas? Você sabia? Você sabia que servo de Deus, ser servo e ser crente, ser e crer em Jesus, é quando você vai curar as feridas dos outros com a sua sangrando? Você sabia disso? Você não precisa estar saudável, é bom estar saudável, mas mesmo enfermo você pode dizer que Jesus cura porque ele cura. Você talvez esteja com um casamento um pouco ruim, mas você não precisa esperar o seu casamento ficar bom para você dizer que Jesus transforma, que ele restitui. Você não precisa ver os seus filhos, todos eles, você precisa, mas entende o que eu estou falando? Você não precisa, só quando você vê os seus filhos na igreja, falar que Jesus salve, que ele liberta. Você não precisa pregar dizendo que Deus liberta se você ainda não está liberto. Você não precisa simplesmente, ai Senhor, como é que eu vou fazer isso? Você não, só pregar, é isso que eu quero dizer. Você não precisa esperar o milagre acontecer na sua vida para falar para as pessoas lá que Deus faz milagre. Deus está usando um caquinho de barro, que sou eu, para dizer para você, alivie a dor de alguém, seja a boca de Deus para alguém, independente da sua condição agora. Deus quer te usar, você me entende? Deus quer usar você, caquinho de barro, caquinho entre outros cacos, mesmo que você se sinta um caco, você pode aliviar a dor de alguém, você pode dar uma palavra a alguém. E na proporção que você trabalha na vida de alguém, Deus trabalha na sua vida. Na proporção que você fala que Deus liberta, Deus liberta você. Na proporção que você fala que Deus cura, Deus cura você. Na proporção que você fala que Deus restaura, restitui, Ele restaura e restitui tudo na sua vida. Você é só um caquinho de barro, assim como eu sou. Mas eu estou aqui usando toda a minha pequenez e a minha fragilidade, mesmo com todas as minhas limitações. Eu quero dizer que Jesus habita em mim e Ele pode mudar a sua vida. Jesus me libertou, eu era drogada, eu era uma moça oprimida, cheia de dores, cheia de tantas mágoas e tanto sofrimento. E Jesus me libertou e eu comecei a falar dEle, mesmo ainda não se sentindo liberta. Eu falava que Ele libertava, porque eu sabia que Ele faz a obra completa. Deus começou a boa obra em você. Você ainda é um caquinho, mas um dia você vai ser um vaso. E um vaso cheio do Espírito Santo. Então, na proporção que você fala, Deus te enche. Na proporção que você prega, Deus faz. Na proporção que você abre a sua boca, Ele restitui. Ele constrói em você. E você será um vaso cheio do Espírito Santo até transbordar. Aquele caco, mesmo na sua pequenez, estava aliviando as coceiras de Jó. Aliviando aquele homem. E é isso que você precisa fazer. Alivie alguém. Tem alguém que está sofrendo mais que você. Tem alguém que está sentindo mais dor que você. Tem alguém que está querendo morrer e tirar a sua vida. Tem alguém querendo fazer tantas coisas ruins. Tem alguém em situações precárias, pior do que a sua, um milhão de vezes. Deus vai fazer a obra na sua vida, querido. Na proporção que você vai sendo boca de Deus para outras pessoas. Você me entende? Que Deus te abençoe e te guarde. Caquinho de barro. Hoje é só um caquinho, mas em breve será um vaso cheio da presença de Deus. Um grande abraço para você. Vai para a casa de Deus. Vai ouvir a palavra do Senhor. Coloque um louvor na sua casa. Coloque uma pregação. Ouça. A fé vem pelo ouvir ou ouvir a palavra de Deus. Ore e busque. Deus não vai deixar você sozinho e nem sofrer. Para sempre. Tá bom? Um beijo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.